A noite no castelo É mal-assombrada Lá tem um fantasma que faz E tem uma bruxa também que faz E tem um vampiro também que faz A noite no castelo É mal-assombrada Lá tem um fantasma que faz E tem uma bruxa também que faz E tem um vampiro também que faz E tem um fantasma que faz